Estamos aqui em Bruges, como vocês podem ver a cidade está bem vazia. Não dá nem pra andar de bicicleta aqui direito. A gente chegou ontem à noite, estava um movimento bem fraco, a gente achou que ia ser tranquilo. Hoje todos os trens largaram essa multidão de gente aqui. É muita gente, está ruim pra andar. A cidade é bem bonita. Um estacionamento de bicicleta, caminhar nessa rua aqui, não quer andar mais. Nem aguenta, né? Nem aguenta mais. Estou fazendo um vídeo aqui de como a cidade está vazia. Então, vambora. E agora, foi cada dia já que são me manguintas. Um estacionamento de bicicleta, que é... São dois meses de bicicleta, que são dois meses de bicicleta, que é mais um desfazido subterrão. Um desfazido de bicicleta, um desfazido, pariuro de bicicleta, um desfazido subterrão, com um desfazido, um desfazido aberto não, que vai sair para o banco. É muito desfazido de bicicleta, um desfazido. Então vamos embora! Bem Rock ar. Obrigado.